E aí Fechou pode ficar só agachado mirando quando eles abriram você rola para trás você vai ficar trifando não E aí E aí Boa todinho a massa Matou matou todo mundo Você é louco é sério Foi um dois três quatro cinco seis Tem dois ainda tem dois ainda calma calma tem dois Todinho você tá comigo aqui É o L É o L É o L